meninos e meninas meus amigos do youtube tudo bem meu povo galera tô aqui na 505 sul só que é uma pracinha que tem aqui resolvi começar o vídeo aqui na pracinha olha só e hoje o vídeo vai ficar um pouquinho escuro porque olha como é que tá o céu hoje choveu esses dias aqui em palmas e hoje o dia amanheceu assim ó então o vídeo hoje vai ficar um pouquinho escuro mas não tem problema né só dá voltinha aqui por dentro aqui da praça a gente conhecer um pouquinho mais essa praça que eu não conheço e vamos conhecer hoje eu pensei junto com vocês essa quadra aqui 505 sul aqui no centrão da capital na quadra aparentemente nova né tem muitas construções olha aí muitas casas bonitas bem bacana mesmo vem aqui no centrão da capital aqui essa praça que parece que ainda tá em construção então estão cobrindo ali ainda muitas construções ali e agora a gente vai pegar a moto e vamos dar um rolezinho por tempo dentro de pra gente conhecer um pouquinho mais dessa quadra aqui no centrão da capital do cantinho muitas casas bonito aqui em muitas muitas mesmo pena que o sol hoje não vai aparecer agora por enquanto né já tô aqui esperando já há mais de 20 minutos como ele não apareceu resolvi digo não vou fazer assim mesmo tem outros compromissos né não posso ficar aqui esperando mas sim bora vamos pegar a motinha ali e aí a gente dá um rolezinho por dentro pra gente conhecer mais uma quadra aqui do plano diretor sul de palmas capital tocantins eu quero aqui aproveitar para agradecer você que tá assistindo pela primeira vez para você que tá se inscrevendo agora no nosso canal de paraquedas achou aqui o nosso vídeo assiste aí até o finalzinho depois você deixa nos comentários aí o que que você achou deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu tô vendo deixa eu ver se a câmera pega aqui olha gente um limão e olha legal hein então vamos lá vamos pegar aqui a a nossa motoca a gente fazer o nosso rolê de hoje mais uma quadra de palmas tocantins e como eu falei eu não conheço a quadra então vou dar um rolezinho por aí a gente conhecendo um pouquinho mais tá bom não vou passar por todas as alamedas pelo menos pelo menos por algumas deixa eu ver aqui bem bacana eita bem bacana hein vamos conhecendo aqui vamos ver o que que tem de bom pra cá pelo que eu pude perceber quase todas as ruas são assim ó sem saída não tem saída não tem saída são todas assim eita a moto ae ai 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 até a moto falhou é essa daqui parece que tem uma saída pra ali Já tem uma avenida comercial aqui Sim, bora conhecer mais um pedacinho da capital mais jovem no Brasil Olha que bacana Olha Cheio de bola Hoje 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 Gostei viu, muito organizada, muito bonita essa quadra, olha só, muitas casas bonitas Que legal viu, você que tem condição aí de comprar uma casa boa, olha só que lugar bacana para se morar, olha aí quantas casas bonitas, se eu tivesse condição seria uma das minhas prioridades Outro paracinho Show de bola né não Só casa bonita Só casa bonita meu povo Como diz o ditado é chique no último Olha isso, que bacana, já pensou você morar numa rua dessa? Já apaixonei por essa quadra viu, já chonei Que quadra linda meu povo, olha isso meu povo, olha isso meu povo Será que aqui é a mesma? Deixa eu atravessar um pouquinho aqui só para ver se ainda é a mesma quadra, se é outra Eu acho que é a mesma, deixa eu ver o endereço aqui Ai ai ai, cadê os endereços, cadê os endereços, deixa eu ver se ainda é a mesma quadra É, é a mesma quadra É a mesma quadra Aqui em Palmos tem dois endereços né, então essa daqui é a 505 SU e também a SU 52 A RSO 52, foi a rua que eu passei agora né Deixa eu dar uma volta ali por um lado então Deixa eu ver quantos Quantas construções Show de bola, valeu a pena hein, pena que o sol não está colaborando mais Tá valendo a pena mesmo assim o nosso rolê de hoje Sinceramente me apaixonei por essa quadra aqui ó Hahahaha Muito bonita viu, muito organizada Tá ai, vou colocar na minha lista de preferidas 505 SU Será que sai por aqui? Será que sai por aqui? E ainda tem muitos lojas vagas E ainda tem muitos lojas vagas Pra ver se um dia a gente chega nesse nível aqui né Hahahaha Tem que trabalhar muito hein Ai meu Deus, mas é isso ai, quem trabalha Deus abençoa né Tá mais só um rolêzinho por ali Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje pra não ficar muito grande Tchau 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 Fiquei até calado agora em tanta casa bonita que eu vi aqui Fiquei até calado sem palavras Olha Uma das mais lindas que eu já andei viu Pois é meu povo, então tá bom né É só uma saída ali pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje E é isso ai Um grande abraço pra você Muito obrigado por assistir até o finalzinho Se você gostou deixa aqui nos comentários o que você achou Tá bom 505 SU Foi o nosso vídeo de hoje Essa quadra linda aqui ó Muito bonita mesmo Vou ficando por aqui Dizendo muito obrigado a você que assistiu até o finalzinho Deixando como sempre o meu beijo no seu coração E até o nosso próximo vídeo Valeu grande abraço Beijo no coração e até o próximo vídeo Tchau Tchau